O bugo câmera x8, velho. J7 Prime. Caralho, baraca, amigo. Baraca Kung fupando, viado. É o ataque da garça, filho. Posição da garça assassina. Posição da garça guerrilheira. Ativar! Cara, se tu colocar a granada na mão, ele fica com ela bugada, sim ou não? Acertei o cara, acertei ele, acertei ele. Caralho, o maluco é o melhor sniper, BR. Você fala o que? Se falar que não, mentiu. Caralho, o maluco atrás de tu, velho. Tava sonhando, ó. Agora falta mais um. Nossa, velho. Você tem muito tiro nesse cara e não morreu? Caralho. O cara rushou aqui. O outro tá no corpo dele. O outro tá no corpo dele. Atrás da árvore. Atrás da árvore no corpo dele. Na esquerda, barata. Caralho, só um sniper no meio da testa pra largar de ser vacilão. Caralho, viado. Que partida foi essa, mano? Bode. Aí, foi Bode. Isso, velho. Nossa, ele é sniper no meio da testa. Fala a mão comigo, viado. Aqui, aqui. Tem muito tiro. Que isso? Cara, clipe aí, clã. Que balita, meu irmão, Nitor. Caralho, não. Vai, pula, pula, pula. Começa a pular. Em cima da granada, em cima da granada. Nossa. Caralho, viado. Ai, meu irmão. Levou um mês. Não, Martinho. Eu tava me secando. Eu tudo me seco. Eu sei que eu tô indo ali. Ah! Tropu kill na granada! Me levanta, Gabriel! Gabriel, me levanta rápido! Que isso, moleque? Tropu kill na granada, viado! Cripa aqui. Que isso? O parque tá acabando, me levanta! Tá maluco? ai fudeu fudeu ta com pokebola 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 aaaaaaaa aqui na frente tem tiro o chinesinho chato que mano tem carro vindo tem carro vindo tem carro vindo aqui oh eu to vendo ele invoca o tecnoche baraco invoca o tecnoche eu explodi o carro viando com o cara dentro vai lá Eric vai levantar ele rápido vai levantar ele ele tomou minha já tomou minha ele tomou um tiro meu ele tá lá ainda ele tá lá ainda ele tá lá ainda no mesmo lugar na montanha lá na cara otário e aí o gás tá vindo porra minha vida minha vida é a merda corre 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 eric sai eric sai corre porra E aí e a baraca morreu a não o ar e o cara e pareceu que ele tinha morri é isso Que isso, mano? Clipa, clipa, clipa. Pode clipar. Que isso, velho? Nem caiu em pé, viado. Toma na boca. Toma na boca. Chuvinha começando de leve aqui. Tá frio. Na boquinha. Boquinha da garrafa. Boquinha.